Dispostos a viver Até ao último suspiro Para salvar o mundo perdido Que já não quer sofrer mais E nós que pensamos Que esta vida Se vive com o direito De desfrutar Havemos de sair Dessa patia E juntos levantar Bandeira branca Em cada porta Em cada rua Onde mora a violência Bandeira branca Nas estrelas Em toda a porta Temos de ver esta bandeira Bandeira branca Em cada ilha Em cada estrada Em cada caminho Em cada fronteira No mar salgado Sobre as areias Que sejam brancas Neste mundo As bandeiras Cansados de olhar Como o céu se ove Escurece debaixo do fogo Tantas vezes com um artífice mortal Dispostos a acabar Com o mito para sempre Do que ganha e do que perde Se os dois perdem igual E nós que pensamos Que esta vida Se vive com o direito De desfrutar Havemos de sair Dessa patia E juntos levantar E juntos levantar Bandeira No mar salgado Sobre as areias Que sejam brancas Neste mundo As bandeiras Bandeira branca Bandeira branca Bandeira branca Em cada casa Em cada rua Em cada caminho Em cada fronteira No mar salgado Sobre as areias Que sejam brancas Neste mundo As bandeiras Tantas vezes sejam brancas A伝 будут As bandeiras Dess Dess Cres S Obrigado.